Gente, olha, eu tô babando aqui já, Rodrigo! Meu Deus, fatiazunga! Você já tá com papel e caneta na mão? Tudo bem, Rodrigo? Oi, Fer, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus! Um prazer estar aqui com você, com saudade já! Eu também, como é que foi de férias? Ah, maravilhoso! Foi, eu fui pra praia, foi lá no nosso espaço da RIC em Caiobá, que eu vi! Sim, verdade, mandaram um abraço pra você! Pois é, venenosa, Cecília Comeu tava lá, mandou um abraço, adorei você lá, viu? Obrigado, obrigado! Obrigado, vocês, né? São vocês que fazem isso acontecer! Foi lindo, graças a Deus! Vamos lá, fatiazunga, receita de vó, gente, que delícia! Verdade, verdade, muito fácil de se fazer, só tem assim algumas coisas, alguns pontos que tem que explicar, que é o modo mesmo de preparo, até inclusive eu vi que uma vez você, que tentou fazer isso em casa, né? Eu faço, às vezes eu me arrisco, sabe? Mas não fica gordinha assim igual a tua, não! Ah, então o que que acontece? Então tá aqui a farinha, se eu não me engano é um quilo de farinha, três ovos, vinte de sal, o fermento, se eu não me engano, tá passando aí no seu rodapé do seu vídeo, eu acabei esquecendo, tem a margarina, se você quiser trabalhar com manteiga também não tem nenhum problema, e o açúcar. Muitas pessoas perguntam pra mim, depois que acaba o programa, Rodrigo, é açúcar cristal ou açúcar refinado? E aí eu comento, olha, qualquer um na área da panificação não tem problema nenhum, pode usar qualquer um dos dois. Desde que seja a pesagem exata. Exata, isso. Tem que ter a balancinha. Esse negócio de colherzinha, xicrinha, pitadinha, isso não existe na nossa área. Entendi. Exceto pra nós, pras pessoas que é dona de casa, que vai lá, já faz, antigamente a avó fazia muito isso. É verdade. Mas hoje não, hoje nós precisamos padronizar. Perfeito. Então a pessoa junta tudo isso, faz a massa e a massa já saiu, ela já está aqui. Olha que massa branquinha. É homogênea, isso Fernanda. Você sabia que é a farinha de trigo. Uma boa farinha de trigo faz acontecer esse processo. Vai dar maciez, textura, aroma, sabor, crocância. E além de tudo, é branca, né? Bem branquinha, olha aí pra você ver. Então a pessoa fez uma massinha, ela não vai dar muito grande. A primeira coisa, eu lembro que você achou estranho, bila, né? A bila, gente, vamos usar a bílula. A bila, essa é a bila do profissional, né? Ou o rolo, o pau de macarrão. A pessoa vai esticar, olha só. Tome muito cuidado, porque tem pessoas que ela vai esticando assim, ó. Abrindo fica redondo. É, não é. Não é. Esse daqui, ele tem que ficar aberto assim, porque o recheio vai aqui dentro. Entendi. Tá? Então aqui, ela vai esticar, olha, toda essa massa, né? Não estica muito, porque pode acontecer dela rasgar. E agora ela vai tentar tomar um cuidado, porque isso daqui é um, são, eu até falo assim, a finalização, né? Pra não deixar grosso, né? Então, o, 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 quer dizer, a finalização desse produto pode acontecer de deixar grosso e esse cliente for comer e ela não grudar depois, toda ela em volta. Depois de enrolada, né? Isso. Aqui, o recheio é opcional. O que você preparou aí? Olha só, a dona de casa, ela pode fazer com margarina e açúcar. É isso que eu faço, eu faço margarina, açúcar e coco ralado. Pode ser. Eu faço assim. Só que, o que que vai acontecer? Acontece muito problema da pessoa, aquela margarina derreter e às vezes vazar. É, e ela não junta. Isso. A minha não junta, ela fica aberta, vazada. A gordura, olha só, isso que você falou na panificação é muito importante. Eu não tenho aqui nenhum óleo, mas o óleo, ele não junta. Então, acontece esse problema. Você tá brincando que é por isso que a minha fica aberta? Isso, ela vai ficar aberta. Então, eu não posso pôr margarina? Não, você pode. Não, mas se eu quiser que fique assim, juntinha, não põe margarina. Ah, então você não põe. Tá? Tá. Então, você pode. Aí, outra coisa. Coco, leite condensado. Aham. Porque essa daqui você vai comer, é coco e leite condensado. Então, ela também pode, só mexeu. Aí, eu coloco um ovo. Por quê? Se eu não colocar, ela queima também. O forno vai queimar, craquelar esse açúcar, esse coco. Esse coco. Então, por isso que eu coloco um ovo. Tem pessoas que falam, ah, eu não vou colocar porque esse, eu tenho, às vezes, não gosto, né? Não gosto do gosto do ovo. Mas vai cozinhar. Isso vai ficar no forno 25 minutos. Tá bom. Então, não tem problema nenhum. Aqui você colocou ovo? Aqui não. Aqui já é doce de leite com coco. Nossa, Rodrigo, eu nunca comi uma fatia húngara assim, com doce de leite com coco? Pode ser goiabada com coco. Pode ser o creme confeiteiro com coco. Aquele creme patsyree que eu acabei fazendo aqui no programa. Sim, aquele bem amarelinho. Com coco. Não acredito. Você espalha. Então, aqui, ó. Tá. Vou espalhar, ó. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, e vou espalhar em toda essa fatia húngara. Olha só. E a dona de casa pode espalhar com a colher mesmo, né, gente? Ela pode, com a colher, né? Ela pode, ela pode catar uma colher, uma faca. Tomar cuidado, porque isso daqui são a finalização do produto. Então, se ela colocar a tela no final, isso vai acontecer de não grudar, né, nesse final. Então, olha lá, pronto. Coloquei. Agora, suas mãos têm que ser pinça. Então, olha aqui o processo, ó. Olha aqui minhas mãos. Eu queria que ele pegasse, olha só, ó. São pinça, ó. Olha o que que tá acontecendo. E não é assim com a mão inteira, igual pão, que vai assim, ó. Isso, não. Se você fazer enrolar, por exemplo, se eu catar aqui o produto e ir assim, ele vai ficar frouxo dentro, ele vai ficar flácido. Por isso que fica juntinha desse jeito, gente. Aqui já não, ó. Olha só, aqui eu vou, ó. São pinça, ó. Minhas mãos têm que ser pinça. Como se fosse uma pizza. Eu colocar o catupiry aqui. A borda, né? A borda eu vou fechar. Então, tem que ser uma, 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 assim, ó, com pinça lá, até o final. Entendi. E aí, ó, e vai indo, ó. E depois, ó, você vê que eu vou, eu não vou enrolando, mas eu vou puxando, ó. E dá uma apertadinha, né? Pra deixar justo. Isso, ó. Olha só. Pra deixar justinho. E a farinha, ela tá me ajudando a não sujar as mãos, né? A farinha tá não, tá deixando acontecer grudar na mesa. Nossa, muito fácil de fazer. Vai indo até o final, ó. Bem fácil, ó. Chegou aqui no final, traz o produto um pouquinho mais perto de você. Se você ver que sobra um pouquinho aqui de massa aqui, nossa, você tira. Pega aqui, ó. Eu até costumo falar isso, é feio, mas isso é o beiço do pão, né? É o beiço. É os lábios do pão, né? Pra deixar mais fininho, pra dar um acabamento melhor. Pra deixar mais fininho. Rodrigo, isso meu tava com óleo e não grudou. Pega uma gema, né? Passa aqui e você vai fechar, ó. Fechou todo o produto. Ela já tá pronta. Agora, veja bem. Aqui tem dois sistemas de fazer. Eu já posso cortar. Eu passo assim. E já colocar dentro das assadeiras. Certo. Como eu posso também passar uma gema em um ovo aqui. E assar ela inteira? Não. Ah, bom! Posso passar uma gema em um ovo aqui e passar o coco. Por isso que você tá vendo que todas elas em volta estão com o coco. Porque senão não teria como eu pegar cada unidade dessa daqui e molhar no coco. O coco, isso. Isso não teria como. Rodrigo. Então, para o cliente, mas veja bem, o coco vai deixar esse produto um pouco mais seco. Então, sempre lembrando. E não são todos os clientes que gostam de coco. Tá. Então, veja bem. Pra cortar também, tem uma maneira. Vai, que maneira. Hoje, eu tô com uma faca de serra. Tá. Mas não é legal. O certo é uma faca lisa. Aham. Se você fazer assim, ó. Você estraga ela. Olha só. Ela fica chatada. Fica chatada. Olha só. Ela não vai ficar legal. Pega as suas mãozinhas. Segura aqui o produto e, ó. Corta ela, ó. Ela não vai desmanchar. Corta assim mesmo. Essa daqui eu tô cortando assim, mas se for uma faca lisa, é só você afundar que vai dar certo, ó. Rodrigo, eu já tô experimentando, porque o nosso tempo já tá acabando. Quanto tempo de forno? Olha só. 25 minutos. Tá pronto. Olha aqui. Olha que linda, Fê. Olha como que ela ficou. Olha só. Olha que show. Gente, vocês não têm noção. Olha isso aqui. Linda, linda, linda. Campainha da felicidade, Rodrigo. Vamos. Me dá um beijo. Obrigada, meu amigo. Que delícia. Depois entra no nosso Riquemais e pega essa receita tudo de novo. Muito obrigada. Bom final de semana. Pra você também. Deus abençoe. Beijo, gente.